Oi gente, meu nome é Simone Fonseca, sejam bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje eu vou testar alguns produtinhos diferenciados da Rolica Rolica. Espero que vocês gostem do vídeo, se vocês gostarem não se esqueçam de curtir e compartilhar e de se inscrever no canal. Bora então gente testar Rolica Rolica. E eu vou ir super rápido porque a minha câmera faz compensação de cor. Então eu fico com a olheira horrível, uma olheira que não existe. Então já vou começar a passar o produto e depois eu mostro pra vocês. De tanto desespero gente, de tanto desespero que eu fico editando quando a minha cara tá sem nada. Eu tô passando agora, já vou mostrar pra vocês. É um BB Cream, tá? Da Rolica Rolica. E eu passei ele na mão, ele parece ser muito bom viu? Tô com altas expectativas. Gente ó, a pele fica assim. Eu vou só passar o corretivo e já volto pra falar pra vocês o que eu achei. Pronto gente, já passei o corretivo. E agora eu vou mostrar pra vocês o produto. Passei, olha isso aqui. Coisinha mais fofa. Vem nessa caixinha. E eu escolhi assim um pouco por causa da cor. Porque se eu não me engano são três cores, tá? Desse Petite BB, tá? Não é um BB Cream, é um Petite BB. Se eu não me engano são três cores e eu escolhi essa porque eu achei que era a minha cor, não era a mais clara. E porque o bichinho do Among Us tem um cachorrinho. Aí eu fiquei tentada, né? Essa daqui é da coleção do Among Us, tem mais coisas dessa coleção. Já lançou faz um bom tempo, acho que mais de um ano já. Mas ainda tem algumas coisinhas, você ainda encontra algumas coisas lá na Shopee. Ele tem SPF 30, PA++, que eu não sei o que significa. Tem 30ml de produto. Gente, é muito fofo, muito fofo a embalagem. Quando você abre a caixinha, ó. Tem o bichinho aqui. A minha, vocês vão saber pela cor, porque se eu não me engano esse daqui é azul. Essa aqui eu acho que é três, porque tem um três aqui, ó. A minha é azul, tem uma rosa e tem outra cor. Moisturings and Petite BB. Nossa, eu não sei o que eu esqueci aqui. Balmy. Tem um complexo de glow. Balmy é isso que eu entendi. Enfim, olha que é muito lindo. A única coisa que eu não gostei foi que na hora que você abre, começa a sair. Sem você apertar, sem fazer nada. Começou a sair aqui loucamente. Ele tem um cheirinho que eu achei muito bom. Assim, tipo assim, não é pra eu ficar cheirando, mas pra uma coisa assim de rosto. Achei muito boa. Muito bom o cheiro. A cor deu pra mim. Eu acho que ficou boa, né? Eu passei um pouquinho na mão, parece ser escura, mas depois que você espalha, aí fica do tom. Deixou realmente com glow na pele. Parece que eu não passei nada. Mas, tipo, deu uma diferença, porém parece que não passei nada. Ele deve transferir porque ele fica um pouco, né... Não fica totalmente seco. Por enquanto, assim, de primeira... É... Primeiras impressões... Eu tô testando a Shigland ET, gente. É... De primeiras impressões, eu gostei muito. Muito, 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 muito. Agora, eu vou testar... Ah, eu quero muito testar isso. Jelly Dog Blusher. Olha. O meu é na cor 5. E eu nunca usei isso aqui, gente. É um... Tem um espelhinho aqui, tá? Só que não dá pra mostrar pra vocês. É um blush cushion. Ó, vem com a almofadinha aqui. Olha, olha isso aqui. E, gente, é chique demais, né? Você abre aqui. E aí, ele é todo cremosinho. Eu já passei na mão. Gostei bastante da cor, viu? Só que eu passei com o dedo na mão. Não usei ainda a esponjinha dele. Mano, sem falar que a combinação desse BB Cream, que não é BB Cream, é Petite BB, que é bem quase nada, né? Com essas... essas coisas mais cremosinhas, assim, sabe? Nossa, acho que dá super certo. Olha isso. Eu ainda vou passar um pau por cima. Eu vou passar bastante. Gente, eu amei. Amei a facilidade pra ficar. Porque, meu, o Petite BB, você vai passando, assim, com a mão e ele espalha de um jeito maravilhoso. Aí você passa o blushinho aqui, ó. Ai. Quem dera eu não precisasse passar pó. Que eu preciso, gente. Não tem o que fazer linhas que ficam... Precisam de pó. Eu vou passar o batom. Por quê? O batom, ele é... Pra... Ele é plumper. E eu já usei ele, gente. Ele foi o único daqui que eu já usei. Porque eu não resisti. Usei uma única vez. E eu achei que deu uma diferença. Então eu vou passar ele. E aí eu vou terminar de fazer toda a maquiagem, né? Que eu tô gravando dois vídeos ao mesmo tempo. Terminar de usar a linha do ET, basicamente. Da Shiglen. E aí eu volto pra vocês verem o resultado da boca. Depois de alguns minutos, né? Pronto. Boquinha limpa. Pra usarmos o Devil's Plumper, tá? É do Capiroto. O meu é o Hellfire. Ai, não sei falar isso, gente. Glowing Topper. Que tem duas cores. Que um é preto. A embalagem é preta. E se eu não me engano, o da embalagem preta, ele é transparente. E esse daqui, deixa a boca rosinha. Porém, eu passei na mão. Já faz muito tempo que eu testei. E eu passei na mão, ele dá transparente. Agora eu tô na dúvida se ele é com cor ou não. Mas enfim. O nível de fogo dele é 100%, tá? Segundo essa caixinha aqui. Gente, é muito lindo, olha. Topper é uma coisa pra você passar antes, não é? Que eu saiba, é. Porque ele é um topper. Então eu acho que você teria que passar um outro batom por cima. Mas se eu não me engano, ele tem uma corzinha. Vamos lá. Ó, o aplicador dele é tipo um siliconinho. Ó, pega a boca, hein? Deu pra ver aí? Vamos ver. Olha, gente, sinceramente. Pra mim já aumentou aqui embaixo. Tô tentando mexer hoje do que eu tô falando. Pra mim já deu uma aumentadinha. Vamos esperar pegar fogo. Por enquanto tá queimando só aqui no cantinho. Vou terminar a maquiagem e já volto pra vocês. Pronto, gente. Voltei já com a maquiagem finalizada. E vamos falar sobre cada produto. Por último eu falo da boca, tá? O BB Cream, gente, pra você usar... Não é BB Cream. Petite BB. Pra você usar no dia a dia. Mano, eu amei. Amei. Faz uns 20 minutos, sei lá. Mais ou menos que... Até a hora que eu passei, né? O batom. Então já faz um tempinho que eu tô com esse daqui. E continua igual. Perfeito. Por enquanto não vejo nenhum defeito. Muito fácil de aplicar. Ah, eu adorei. Adorei. Adorei tudo nele. E é da coleção do Among Us, né, gente? Que eu nunca joguei. Porém já vi a gente jogando, tá? E acho muito fofo. Ela comporta. O blush, gente. Eu adorei. Adorei passar com a esponjinha. Acho que vou usar essa esponjinha pra passar outros também, entendeu? Outros blushes em creme. Acho que super vai dar. A cor desse blush é linda. Depois que eu passei o pó, ele ainda continuou aqui, ó. Lindo. Agora tá com o iluminador por cima. Mas muito bonito. Muito bonito. Ai, eu adorei essa cor, gente. Mano, pensa. Você vai sair... Você pega isso aqui. Tipo, você tá na viagem. Pega isso daqui. Passa rapidão com a mão. Vem com um desse daqui. E aí depois que eu passo isso aqui. Pensando no inferno. Isso aqui é um inferno mesmo. Ó. Olhem a minha boquinha, tá? Sem mexer. Cara, eu amo isso aqui. Simplesmente. Eu, pra mim, assim, não sei se vocês vão ver diferença aí no vídeo. Mas eu vejo uma diferença. De enxar... Tá enxadinha aqui, ó. Olha essa parte de baixo. Um viço. Agora você passa outro batom por cima. Você não precisa passar outro, né? Porque ele já fica rosado. Uma cor bonita. Boca saudável. Mas se você passar outro batom por cima, você vai ter, né? Os... Lábios carnudos. Todo enxadinho. Ai, gente, eu amo. Eu passei até um pouco demais. Teve uma hora que tava escorrendo até aqui, ó. Tô até meio rosinha aqui embaixo. Chegou a escorrer. Passei um pouco demais. Mas, enfim. Agora, se você quer saber, efeito ele dá, tá? Ponto. Não tem o que falar. Ele dá um efeito plump, sim. Ele realmente funciona pra aumentar seus lábios. Obviamente, não vai ficar, né? Um lábio imenso tão da manhã. Porém, aumenta os lábios. Mas, se você, como eu, gosta de um negócio forte, que queima, como inferno. Porque é o nome dele, né? Devils. Devils é o quê? É demônio? Não sei. Ele, o nome dele é fogo do inferno. Então, é o próprio fogo do inferno na boca, tá? Real. Se você não gosta, se você acha, tipo, o gloss da Francine, que eu já testei. O gloss da Maika, que até então era o mais forte. Enfim, o gloss mais forte plump, né? Que você já tenha usado. Se você acha que ele é forte demais, não use isso aqui. Porque isso aqui queima num nível, assim, a mais. E se a língua relar, que foi o caso meu, não passei a língua sem querer. Quer dizer, não sei o que eu fiz com a língua, só sei que ele foi pra minha língua. E queimou a minha língua. Tudo queima, entendeu? Agora que já faz um tempinho, né? Que eu tô com ele, eu só tô sentindo um pouco quente aqui embaixo, ó. Onde tá bem enxadinho. Aqui embaixo ficou bem enxadinho. Aqui ainda tá com... Ainda tá um pouco quente. Que é onde tá com mais produto também. Tá quentinho aqui. O resto já parou de queimar. A língua também já parou de queimar. Mas assim, nos primeiros minutos, queima, viu? Não é assim instantaneamente. Passei, já vou sentir queimando. Assim que eu passo, começo a sentir queimando aqui, ó, na beirinha. E aí depois de alguns minutos, gente, queima, tá? Mas eu amo. Fica rosadinho. Aí imagino que o preto dele não dê esse efeito rosa. Não sei bem. Acho que compensa mais comprar esse daqui. Porque fica uma corzinha, assim, de boca saudável. Amo, amo, amo. Indico pra você que não é frouxinha. Que aguenta a queimação, tá? Se você quer a boca grande, quer um negócio que não doa. Não vai ter, entendeu? Isso daqui funciona. Mas quem? Enfim, foram esses os produtos da Rolica Rolica. Que eu testei hoje. Estava louca pra testar todos eles. E eu amo, amei, todos eles. Esse aqui eu já tinha testado, né? Como eu falei pra vocês uma vez. Mas foi só uma única vez e já faz um tempo. E esses daqui eu tava louca pra testar. Porque eu nunca tinha testado nada desse tipo aqui. Blush Jelly com a... Que já viesse desse jeito, né? E o Petite BB também eu achei um negócio bem diferente, viu? Ele não parece nem com uma textura normal de protetor solar. E não parece nada com os BB Creams que eu já tinha testado daqui do Brasil. Uma textura muito gostosa de passar. Parece que você tá passando um creminho. Eu amei tudo. Amei, 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 amei. Já quero comprar outras coisas da Rolica Rolica. Porém, agora eu vou ficar um tempo sem comprar coisa, gente. Porque a Shopee tá colocando uma taxa muito alta. Enquanto a Shein tá pagando a taxa. E aí eu tô comprando que nem uma louca mais ainda que eu já comprava. A Shopee tá a mais na taxa. Enfim, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, não se esqueçam de curtir e compartilhar. De se inscrever no canal e de comentar aqui embaixo. Tchau!